Gente, o primeiro dia da Espovel foi um sucesso! Ontem a atração principal foi o Camarote 1198. Verdade! Mas depois da atração principal, que foi o Camarote 1198... Não tá mentindo não! Né, eu sei! Veio a dupla Maiara e Maraíza no palco principal pra abrir a Espovel. E a pergunta que eu faço, será que a Nelvi teve coragem de perguntar qual é a próxima vez que a moça vai voltar com o Fernando? Não, ela é doida! Será que ela perguntou? Vamos ver, vamos ver! Me convencer que alguém colocou uma arma na sua cabeça e falou... Beija, minha boca! Da volta da Espovel, vocês aí que estão retornando a Porto Velho, Rondônia. Como que é pra vocês poder participar? Ali fora tá um público gigantesco na expectativa de recebê-las. Aqui em Porto Velho é muito quente. Como é que é pra você poder participar de uma festa que é tão grande e está retornando depois de longos 10 anos? Nossa, pra gente é uma honra. E vou te falar um negócio, né? O calor só dá mais ânimo pra gente. Na hora que eu cheguei, eu falei assim, caramba, a gente ama demais essa terra. A gente prefere mil vezes esse povo caloroso do que o frio realmente dar uma acabada. Então, quando a gente chega assim, que a gente vê que tem uma expectativa pro show. Igual hoje o pessoal tá falando dessa volta, né? E nós aqui fazendo... Iniciando essa festa maravilhosa, na hora que a gente já tava entrando, eu vi um monte de carro ali. Impressionante, né? É quando a gente é bem recebido, a gente tem oportunidades de entrar em lugares que a gente não vem tanto, tanto. E é bem recebido, né? A última vez que a gente veio aqui foi um negócio também extraordinário. Foi maravilhoso. Nós fizemos um show com o Thierry, né? Que legal! Foi. E foi realmente, ficou na nossa memória uma coisa muito boa. E agora, de novo, eu vou falar um negócio. Cada vez mais quero vir mais, mais e mais e mais e mais. Tá certo. Olha só, muito obrigada, Maraísa. Ô, Mayara, agora pra você. Narcisista. Eu sei que quem canta aí, né? É as duas, mas a Maraísa principalmente. A maior parte da canção é a voz mais difícil é a dela, né? Porque aquela voz, minha filha, não é qualquer um que faz não, viu? Tá certo. Olha só, deixa eu contar. Uma vez eu vi o Bruno falando assim. Não, não foi o Bruno. Foi um outro cantor falando assim. A Mayara é o Bruno mulher, que é rasgada no mundo. É uma honra receber essa projeção, porque eu sou muito fã do Bruno. Realmente, esses dias atrás, a gente teve a oportunidade de estar com ele. Num evento, cantamos e realmente é surpreendente como ele faz toda a diferença. A gente foi numa participação no DVD também, tinha 12 artistas, mas na hora que ele cantou é uma coisa diferente, assim. Eu sou muito fã e recebo com muito carinho, né? Essa projeção, né? Que o pessoal fala assim, a Mayara é o Bruno de saia. Eu acho que eu ainda tenho que aprender muito pra chegar, pelo menos, nos 10% aí do Bruno, do Bruno e Marrone, né? Pela história maravilhosa e pela voz dele, que é única, né? Mas o reconhecimento, assim, só das pessoas me compararem com ele, assim, eu realmente fico muito feliz e a responsabilidade aumenta, né? Porque cantar igual o Bruno, Bruno, não existe. Eu recebo com muito carinho, mas eu tenho humildade pra dizer que, ó, que isso aí é coisa do povo, viu? É loucura do povo, porque pra mim eu ainda tenho que ralar muito pra chegar, ao menos o seu dedinho mindinho. Mas recebo com muito carinho isso. Tá certo. Eu acho que é isso que faz os artistas serem um artista completo, reconhecer que cada dia tá aprendendo um pouco mais, e vocês têm talento, têm humildade, eu gostei muito de conhecer vocês, meninas. E só mais um pedido especial, será que vocês duas topariam cantar Narcidista pra mim? Só um pouquinho. Bora lá, então. Eu não vou nem me atrever, que eu não sou doida. Claro que vai sim, vamos cantar junto. Aqui tá bom? Tá ótimo. Então vai. Quem sabe faz alguém. Viva, minha gente! Agora manda um beijo pra todos os telespectadores da SIC TV e também da Rádio Paracis FM, meninas. SIC TV, um beijo! Um beijo pra quem mais? Pra Paracis FM, Rádio Paracis FM. Rádio Paracis FM, um beijo! Fala assim, ó, aqui é bom demais! Aqui é bom demais! Ou aqui é bom demais é diferenciado. Obrigada, viu, meninas? Aê! Boa, Lina Ebedoada! Reventou, reventou.